Deus sempre esteve comigo em todos os momentos da minha vida. Muitas vezes a gente pensa que uma demissão, ela acontece para ser uma desgraça na nossa vida, o que vai ser de nós, bate o desespero, mas em todas as demissões que eu vivi, todas elas, Padre, foram sustentadas pela mão de Deus, foram iniciativas de Deus, para que eu me tornasse melhor, para que eu avançasse para águas mais profundas, para que eu me tornasse aquilo que eu sou hoje. E eu não falo isso para jogar confete em mim, mas eu sei o quanto que eu me dedico na minha profissão hoje como jornalista, como comunicador social, como alguém que Deus colocou hoje na comunidade Canção Nova para exercer o meu específico. Ele me formou lá fora, com as melhores escolas, com os melhores cursos dentro do telejornalismo, da melhor emissora do país, onde eu pude estar com os melhores profissionais, para que depois eu exercesse isso plenamente aqui dentro. E quem você comunica hoje? Jesus Cristo. E é importante o senhor lembrar, o senhor me fez lembrar, no meu encerramento da faculdade, duas pessoas, duas professoras. A Sandra Viana, que é minha professora de português, ela virou para mim e falou assim, meu filho, você agora é jornalista. Na minha formatura, ela falou assim, você vai sair e vai falar de pessoas. E todas as pessoas que você falar, antes de falar, dê um mergulho dentro dela, para que você entenda o porquê das atitudes. Não fale só pelo que você ouviu, mas mergulhe dentro dela. E ali você vai entender as atitudes. Foi uma das maiores lições que eu tive na minha faculdade, foi essa. A outra lição foi de um professor, que chegou para mim e para a turma, né, e falou, vocês vão sair daqui, vão entrar no mercado de trabalho e vão ter os seus chefes. Antes de sair para a rua, para fazer uma matéria de Jesus Cristo, pergunte a ele se é para falar bem ou mal. Aquilo foi definitivo na minha vida. Porque a educação que eu tive dos meus pais não permitia que esse homem falasse mal de Jesus. E a partir do momento em que eu estava caminhando, nos meios que eu trabalhei, e comecei a perceber que eu estava começando a falar mal de Jesus Cristo por causa do contratestemunho, por causa das realidades desse mundo que eu tinha que propagar, que não diziam de Deus, eu entendi que eu estava no meu lugar errado. Eu estava fora do lugar que Deus queria que eu estivesse. E ele fez todo o trabalho comigo, me provou nas minhas dores, nas minhas demissões, nas minhas lágrimas, nas minhas tristezas no ombro da minha esposa. E para completar, me trouxe para viver a minha essência, o meu jornalismo dentro daquilo. até como...